Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana Laura, professora de Biologia da Alternativa e eu vim aqui dar para vocês algumas dicas para vocês arrasarem no vestibular da UFSM desse ano. Primeiro, dicas para o PS1. Mantenham em mente dicas sobre Biologia Celular. O que nós temos? Lembrem sempre das fases da meiose, tá? Lembrem do macete, prometi a Ana telefonar, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tentem lembrar principalmente uma característica de cada uma das fases. Partindo daí, vocês estão seguros. Lembrem também que meiose é uma divisão que vai formar gametas, é uma divisão reducional. Vocês vão ter uma célula 2N que vai dar origem a quatro células que vão ser N, que é o oposto do que nós vamos ter numa mitose. Numa mitose, nós vamos ter divisão para as células somáticas, ou seja, as outras células do corpo. E daí nós vamos ter uma célula 2N originando duas células filhas que também vão ser 2N. Uma divisão que a gente chama de equacional. Lembrem-se também, e por favor, não confundam, sobre fluxo gênico. Lembrem o que é transcrição e o que é tradução. Quando a gente transcreve, nós estamos passando do DNA para o RNA, trocando as timinas por uracilas. Vocês sabem isso, por favor. E daí, quando nós falamos sobre tradução, nós passamos do RNA para proteínas, sendo que aqui nós vamos ter o auxílio dos ribossomos. Por favor, não confundam. O FSM é dita de pôr questão disso todos os anos. E por fim, se vocês forem apostar em fisiologia, nós já tivemos questões sobre sistema endócrino no ano passado. Então, se for para estudar alguma coisa, caiam mais para cima de nervoso, por exemplo, ou então de digestório, que é algo que o FSM sempre cobra. Eu espero que a dica tenha sido útil. Um baita estudo para vocês agora, no final dos dias. Não se apavorem, que vai dar tudo certo. Boa sorte para todo mundo e até a próxima.